Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta quinta-feira, PUC TV Esportes no ar, pronto para te passar as últimas informações do Atlético, do Goiás e também do Vila. André, tudo bem? Uma boa tarde, como você está? Tudo bem, Luciana, um abraço para você, um abraço para você ligado na PUC TV. Vamos começar falando do Vila, que voltou ontem aos treinamentos com algumas novidades. Depois de seis dias de folga e mudança, o elenco colorado se reapresentou no Onésio Brasileiro Alvarenga para iniciar a preparação para a Série B. A expectativa era de ver caras novas no elenco, mas apenas um jogador novo, o zagueiro Gabriel, ex-Ponte Preta. O Gabriel Zagueiro, que estava na Ponte Preta. O Vanger, o atacante, vai chegar ainda hoje, que estava no Tombense. O Evandro Paulista se apresentou também, que estava na Paracidense. O Evandro teve uma lesão no jogo do Vila. E a gente teve também a apresentação do Radamés, que é um atleta que está um tempo sem jogar também, devido a uma cirurgia no joelho, mas já passou o tempo, já está apto a voltar a atuar. Então, todos esses atletas, eles se apresentaram hoje, vão passar por exames de praxe, né? E o quanto antes, assim que assinar o contrato, a gente vai fazer a apresentação. E o Carlos Magno vem, não? O Carlos Magno é um atleta que nos interessa, a gente está falando com ele diariamente. Ele tem contrato ainda com o Aldax, a gente está esperando que ele resolva a sua situação lá, para depois a gente definir. O Vila começa a preparação para a Série B, com um time muito enxuto. Apenas 15 jogadores, que não dá para realizar nenhum treino coletivo. Rony quer que esse número cresça para 25. E uma posição o preocupa muito, as laterais. As duas laterais, a gente está trabalhando e está quebrando a cabeça dia e noite, para conseguir preenchê-las o mais rápido possível. É isso aí, André. E aí, mais uma preocupação, né? Porque o preparador físico, Alexandre Neu, disse que três desses jogadores vêm lesionados, né? É o Radamés, o Gabriel e o Vange. E aí, já começa a preparação para a Série B com um jogador com lesão? É, lamentável, né? Ele disse que não vai ter a oportunidade de realizar com esses jogadores o mesmo trabalho que faz com os outros. Porque eles vêm em recuperação, então eles não podem chutar a bola ainda, eles não podem dar pique ainda. Então, tem que ser um trabalho mais leve para manter o condicionamento e para recuperar de vez fisicamente. Mas é a situação. Ainda bem que não é nenhuma contusão grave, né? Todos têm contusões leves e de fácil recuperação. Mas já atrasa um pouco o trabalho, já que a Série B está chegando. É isso. E foram, devem ser anunciados ainda hoje, mas dois jogadores. Que é o Gilmak, né? Volante do Botafogo de São Paulo, que ontem, né? Foi eliminado pelo Ituano, o jogo estava nesse jogo. E o Jefferson, que também jogou na aparência. São dois volantes? Dois volantes. Então, o número de volantes está bom já. Tá, tá. Eu acho que já, pelo menos para iniciar o campeonato, já pode ser o suficiente. Ainda tem o Arthur, Prata da Casa. Então, já dá para, aos poucos, vai montando um time. O que eu estou gostando é que são jogadores que têm um pouco mais de currículo em relação a contratações que o Vila Nova costumava fazer. Por exemplo, se você for comparar, o Vila contratou o ataque reserva do Águia de Marabá para o campeonato goiano. Agora não. Está trazendo jogadores que estavam disputando o campeonato paulista na fase, na segunda fase. Que passaram, que por pouco não estão agora na terceira fase da competição. Por exemplo, o Botafogo foi eliminado nos pênaltis. E fez uma baita de uma campanha no primeiro turno. Então, o Gilmak, ele participa de um time bom. Então, ele tem uma experiência. Então, há uma perspectiva de ser bom jogador. O que eu fico com o pé atrás é quando traz muito jogador do técnico. Jogador, ah, esse aí estava com o Sidney no Icasa. Aí o Sidney saiu do Icasa, foi para a Ponte Preta, ele foi junto. Agora ele veio para o Vila Nova e veio junto. Isso não é bom. Eu acho que o reforço tem que ser para o clube. Não pode ser os amigos do treinador, né? Mas, pelo que eu vi, isso aconteceu com três jogadores. Três jogadores são de confiança do Sidney. O Radamés, o noivo da Viviane Araújo, mais conhecido como noivo da Viviane Araújo, do que propriamente pelo futebol, que ele é um jogador normal, um jogador comum. O Gabriel, que já jogou aqui, que caiu com o Vila Nova em 2011. E o... Carlos Magno. E o Carlos Magno, né? Isso, os três. Então, tá, vamos agora falar de Atlético, de Dragão. E será que o Thiago Feltri pode render mais dentro do time? Sem ter conseguido inverter a vantagem da Napolina no primeiro jogo da semifinal, o Atlético vai até a Nápoles neste domingo precisando vencer para se classificar a final do campeonato goiano. E arrancar uma vitória dentro do Jonas Duarte será possível. Eu tenho treinado bastante ali a parte ofensiva, né? Pra gente se movimentar bastante, né? Ainda mais num campo de dimensões menores que a gente tá acostumado a jogar, que é o Serra. A movimentação vai ser importante para abrir espaço para os novos companheiros, né? Que possam chegar ali de trás também. Então, é se movimentar bastante. A gente vai precisar atacar. Atacar porque só a vitória nos interessa. Pra quem tem uma boa memória, Thiago Feltri arrebentou em 2011. No campeonato brasileiro era decisivo. E com saudade, o jogador admite que pode ajudar mais o seu time. E o momento é ideal para se impor e mostrar mais dentro de campo. Eu acho que eu posso jogar mais do que eu venho jogando, né? Não tenho feito mais partidas, mas acho que posso melhorar, né? Estou procurando trabalhar para que isso aconteça. E espero que daqui pra frente as coisas possam evoluir do jeito que eu espero. E que eu possa estar crescendo cada vez mais. Espero que eu possa, no domingo, fazer um bom jogo junto com o grupo. E que a gente possa sair com uma boa vitória. Feltri sabe da qualidade que o time da Napolina possui. E para sair com vantagem no placar, uma estratégia pode ajudar o time dentro de campo. Bola parada pode decidir jogos, né? A gente vai treinar isso até o jogo. O professor já falou que a gente vai treinar muito. Então é uma jogada importante. Mas o principal a gente precisa é tacar. Como eu disse antes aqui, a gente precisa se movimentar mais, né? Porque eles vão estar fechadinhos ali. Então a movimentação vai ser importante para abrir espaço e criar as oportunidades para a gente ter chance de gol. Com um olho na final do Goianão e outro na Série B, a diretoria foi atrás de reforços. Um volante chega para reforçar o elenco do Dragão. Marcos Vinícius, volante, experiente. O jogador já passou por vários times. Havaí, Asas, Joinville e, por último, esteve no comercial. Realizou dez jogos e marcou um gol. André, é pedir demais o Feltre de 2011 no Atlético? É, pedir muito. Acho que é difícil. Não é fácil, não. Já passou o tempo. Passou praticamente três anos, né? Então o jogador perde velocidade e não é mais o mesmo. Eu acho que ele pode ser aquele lateral que não vai complicar. Ele não vai ser o de 2011, mas também ele não vai ser ruim, não. E esse Marcos Vinícius, você já viu esse volante? É, ele é experiente, ele é rodado, né? É, bem rodadinho. Não é estranho, não. Então o Atlético precisa de jogadores assim, experientes em Série B de Campeonato Brasileiro, os chamados especialistas. Mas vamos ver, né? Quantos volantes o Atlético vai contratar na temporada? Isso virou piada, né? Vamos agora falar de Goiás, né? Vamos falar um pouquinho do Carlos Alberto, porque ele participou de três jogos, mas já teve três cartões. Estaria sendo indisciplinado? Carlos Alberto, indisciplinado? Três jogos, três cartões amarelos. Apesar que o último que recebeu contra o Goianésia foi injusto. Pelo menos na opinião dos esmeraldinos. E este fato já preocupa a comissão técnica, que não terá também para a partida deste sábado o meia Thiago Real, também suspenso. Outro jogador que segue fora e está no departamento médico é Amaral. Claudinei Oliveira pode fazer outras mudanças. Na lateral direita, Vitor tem chances de jogar. No ataque, Richelli voltou a treinar. E nesta hora, vale vaga na decisão. E todos querem mostrar serviço. A gente quer ser campeão, né? Sermos campeões aqui, marcar o nome na história do clube com mais um título. A gente sabe que o futebol é assim, quem só fica para a história, só é valorizado aqueles que conseguem o primeiro lugar, aqueles que conseguem o resultado que o clube quer. Se for de forma invicta, melhor ainda, né? Mais um fator marcante na história do clube, já que o clube só conseguiu em duas oportunidades, né? Esses títulos, de forma invicta. Então, a gente está preocupado, sim, em seguir trabalhando para conquistar o título. Se for de forma invicta, melhor. Mas a gente sabe que, do outro lado, tem um Goianese que está muito motivado com essa semifinal. Outros dois rivais estão disputando de maneira igual também para chegar à final. Então, a gente está preocupado jogo a jogo. Tomara a Deus que a gente consiga coroar essa campanha muito boa com o título que é o que interessa no final. É isso, André. Esse Carlos Alberto que está no Goiás não é o mesmo de anos atrás, né? Mudou muito. Você acha que ele está fazendo o corpo mole por estar num time no Goiás não tão assim, não tão à altura dos outros que ele já jogou? É, talvez ele esteja pensando que a qualquer momento ele vai jogar e que ele vai ser aquele de antes. Mas se o cara não trabalhar para isso, não consegue, não. E eu espero uma dedicação maior do Carlos Alberto. Não estou sentindo ele dedicado. Já são dois meses no Goiás, três jogos, três cartões amarelos, duas contusões. Muito pouco. Muito pouco para um jogador que o Goiás está fazendo um investimento muito grande. É isso. E agora vamos saber as últimas novidades do Goianese e também da Napolina. No Goianese, o técnico Everton Goiano não contará com o volante Paulo Vitor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o treinador terá o retorno do volante Alex e do Meia Wesley. A diretoria do Azulão do Vale já definiu a premiação para que o time chegue à final do Campeonato Goiano. R$ 25 mil serão divididos entre comissão técnica e jogadores. E a venda antecipada de ingressos para o jogo da Napolina contra o Atlético no próximo domingo no Jonas Duarte já começou. O torcedor pagará R$ 15,00 na arquibancada e R$ 60,00 na cadeira. Ao todo, serão R$ 9.640 ingressos, sendo R$ 8.020 para a arquibancada e R$ 1.620 para a cadeira. O torcedor pode adquirir o ingresso de arquibancada através da nota premiada. Uma parceria da Napolina com a Prefeitura de Anápolis. Com relação ao time, o atacante Viola, com uma contusão no joelho esquerdo, não poderá jogar. Nós estamos muito sentidos com essa lesão dele, é uma ruptura total do tendão patelar. Ele está sendo operado mais tardar, até quinta-feira. Já estamos organizando aí para fazer a cirurgia. O doutor Gleber que fará essa cirurgia no atleta e a nossa preocupação agora é o psicológico dos atletas. Porque quando terminou o jogo no Serra Dourada, eu entrei no vestiário, estavam todos cabisbaixos chorando, alguns até chorando junto com o Viola e isso mexeu muito com o emocional do grupo. André, para fechar, quem perde mais, o Atlético sem o Júnior Viçosa ou a Napolina sem o Viola? O Atlético sem o Júnior Viçosa perde muito mais. Em seguida, o Brasil Esportes.